O músculo que mais treinam errado, eu dou consultoria há mais de 10 anos, com certeza é a panturrilha. Primeiro ponto, as pessoas fazem muito poucos exercícios. Às vezes vai treinar a perna, faz extensora, flexora, leg press, agachamento, e faz um exercício de panturrilha. Primeiro ponto, três exercícios de panturrilha, pelo menos por semana, que vai dar mais ou menos umas 12 séries. E é legal que você tenha três variações. Então, um gêmeos em pé, um outro gêmeos que você vai fazer nessa posição, que pode ser, por exemplo, um gêmeos no leg press, e um outro gêmeos que é o sentado. Quando você faz essas brincadeiras, você muda os recrutamentos da sua panturrilha e atinge ela melhor. Lembrando que continua a Black Friday dos meus cursos e da minha consultoria. O link está lá na bio, só vai até amanhã, meia-noite. Continuando, é interessante que você coloca uma técnica avançada, pode ser um rest em pausa, um drop set, e que você também tenha uma boa flexibilidade. Um do segredo de você fazer panturrilha é você pensar em pegar alguma coisa muito alta, como se você quisesse pegar uma coisa no armário. Então, eu vou flexionar bem lá em cima, e na hora de descer, eu vou descer tudo que dá, e vou sentir rasgar bem aqui atrás. Quando eu faço esse alongamento completo, eu recruto muito mais da minha panturrilha. Então, se a sua panturrilha não desenvolve, faça trabalhos de flexibilidade. Como, por exemplo, o FST-7. Assim, a sua panturrilha vai crescer.